Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão Que pega na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E cê sabe quem Não dê o carinho, troca Não arrepia, troca Dizer te amo e não escuta Nada em troca, troca Não dê o carinho, troca Não arrepia, troca Dizer te amo e não escuta Nada em troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha vida Vai, troca, troca Vai, troca, troca Vai, troca, troca Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E cê sabe quem Não dê o carinho, troca Não arrepia, troca Dizer te amo e não escuta Dizer te amo e não escuta Nada em troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha vida Vai, troca, troca 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 Vai, troca, troca